Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher que quer ter o seu espaço. Por isso tem aqui o espaço feminino para você receber informação, para você ter dicas, para viver a vida mais leve, em paz, cheia de amor, cheia de alegria. Esse é o nosso objetivo. Passar uma mensagem que deixe você feliz. Jamais te deixar triste, te deixar para baixo, mas sim levantar a sua cabeça, que todos nós queremos, né? É ter uma vida leve, cheia de amor e muita alegria. Obrigada pela sua companhia. Fica aqui com a gente, tá? O programa hoje vai ser super interessante. Nós vamos falar sobre decoração sustentável. Mas antes de falar sobre esse tema tão interessante e super atual, eu queria convidar você para entrar lá no nosso site. Lá no nosso site, você vai poder ter as informações da nossa programação, como se tornar o semeador aqui da Boas Novas, ser parceiro nosso, dessa grande missionária. Você vai conhecer todos os programas que estão no ar, os canais, né? De repente, da sua região, você ainda não sabe. Mudou agora para BH? Mudou agora para São Paulo? Mudou agora para Belém do Pará? Cada lugar tem um canal específico. É bacana você passar lá no nosso site e saber, né? E quem sabe também compartilhar com um amigo, com família, tá? Que existe uma TV que é 100% cristã, para abençoar o seu lar, abençoar a sua casa. E, sobretudo, lá também no nosso site, passa a programação ao vivo. Lá no link, tá? Você pode ter a programação que está passando no ar aí, para todo mundo assistir. E aproveita que está lá na internet, passa lá no canal do YouTube e assiste os programas que você perdeu. Tem lá todos os temas fechadinhos. É super interessante porque você tem essa facilidade agora, né? Você vai lá e você pode escolher o que você quer ver. Então, isso é muito bom. Também você pode entrar lá no nosso Facebook, curtir a nossa página e no Instagram. E nesses dois, você tem a informação do que vai para o ar, tá? Com as fotos, informações dos nossos convidados, das pessoas que sempre vêm aqui nos abençoar também, viu? Então, aproveita e compartilha com todo mundo e nos abençoa nessa divulgação, que sem dúvida vai fazer diferença. Bom, quero apresentar para vocês hoje os nossos convidados. Olha só quem está aqui com a gente, o Pedro Galazzo. Ele é arquiteto e design. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer te conhecer. Um prazer é todo meu e obrigado. Isso, isso. Eu já vi que você está todo diferentão, né? Pois é. Já tem inspiração no corpo. Tenta ser, né? Na verdade. Legal. A gente vai conversar então sobre esse assunto, decoração sustentável. Daqui a pouquinho eu vou apresentar também o José Flor, que é casual tecnologia. Tecnologia? Isso. Empresa de home theater. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui também a Marcela Nicasso, que vai cantar para a gente, mas também vai ter algumas novidades para apresentar para a gente. Fiquei super feliz. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Isso. Obrigada por retornar. Você vai cantar para a gente, Eu Quero Ver, e a música Cuida de Mim. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido essa jornada. Então, essa jornada tem sido um legado, uma honra de Deus para levar as boas novas a todos, sem distinção, que como nós até estávamos conversando aqui, o amor de Deus, ele enviou o seu filho para que todos o conheçam, para que todos tenham o seu amor. E é um privilégio estar indo não apenas nas igrejas, aqui no Brasil, fora, mas também em lugares inusitados, que às vezes o cantor gospel é um pouco intitulado, meio na caixinha, e a gente tem ido a empresas, a orfanatos, a lugares altos, baixos, onde nós estamos com esse desafio de ir, de levar uma palavra. Onde você é convidada, você vai lá? Eu vou também. Com prazer, com alegria. Com prazer, com alegria. Palestrando, cantando, ministrando. E é um prazer. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais ainda do trabalho dela. E também vamos ter o artesanato super especial lá com a Mary Aimes. Ela vai fazer pra gente um jardim suspenso. Tudo bom? Tudo. Obrigada pela sua presença. Eu também. Daqui a pouquinho você compartilha com a gente os segredos, tá? Sim. Deus te abençoe. Obrigada. Já vamos de boa música? Já pode chamar a música? Vamos lá, então. Vem pra cá, por favor, Marcela. E vamos cantar. Eu quero ver. Quando somos chamados pelo Senhor para cumprir os seus propósitos, tempestades, potestades se levantam, mas firme-se na rocha que é Cristo. Ele te dará vitória. Aleluia. Meus sonhos e minha esperança estão em Ti. Tudo o que tenho sou é Teu. Meus planos estão firmados no Senhor, a rocha que nunca se amalará. Mesmo quando a tempestade vem pra me afogar, principados, potestades tentam me calar. Eu não abro mão, quero ao Teu lado estar. Pois contigo, Senhor, nada vai me parar. Eu quero ver além do que os meus olhos podem ver. Eu posso crer que hoje o milagre vai acontecer. Eu quero estar guardado e protegendo pela Tua mão. Meus sonhos e minhas esperanças estão em Ti. Tudo o que tenho sou é Teu. Meus planos estão firmados no Senhor, a rocha que nunca se amalará. Declare. Mesmo quando a tempestade vem pra me afogar, principados, potestades tentam me calar. Eu não abro mão, quero ao Teu lado estar. Pois contigo, Senhor, nada vai me parar. Eu quero ver além do que os meus olhos podem ver. Eu posso crer que hoje o milagre vai acontecer. Eu quero estar guardado e protegendo pela Tua mão. Pra receber o óleo derramado com a Tua mão. Você pode crer que o Senhor está derramando a Tua mão sobre a Tua vida, declarando sobre Ti que nada e ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ele estará agindo na Tua mão. Ele estará agindo na Tua casa, em todos os Teus. Aleluia! Eu quero ver além do que os meus olhos podem ver. Eu posso crer que hoje o milagre vai acontecer. Eu posso crer que hoje o milagre vai acontecer. Eu quero estar guardado e protegido pela Tua mão. Tua mão Tua mão Toda minha vida, o meu louvor Entrego a Ti, Senhor Toda minha vida, o meu louvor Entrego a Ti, Senhor Vamos já para o nosso bate-papo de hoje Hoje nós estamos falando sobre decoração sustentável O que é isso? A gente vai saber direitinho aqui com os nossos convidados Mas a gente sabe que Deus nos criou para cuidar da terra Ele deu ordem ao homem, olha, está tudo aí E agora cuide, e cuide bem E a gente é responsável por tudo isso, sim Muitas vezes as pessoas não querem se responsabilizar E às vezes sem compromisso algum vão vivendo a vida Só que gerações vão vindo E aí, o que vai ser dos nossos netos se a gente não cuidar Hoje do que a gente tem, do que a gente compra De como a gente trata o lixo Isso é muito importante Então é sobre esse assunto que a gente vai falar E o melhor ainda, nós mulheres gostamos demais De enfeitar o cantinho E não somos nós mulheres não Toda família gosta, tem um capricho ali Para endireitar o escritório, decorar o jardim E fazer a casa ficar mais aconchegante Qualquer ambiente, quando a gente entra Está arrumado, tem cor E inspira a gente Para viver uma vida ainda mais equilibrada e mais feliz E é sobre isso que a gente vai falar hoje Com os nossos convidados O Pedro, o José, também a Marcela Ela vai falar sobre umas novidades aí com a gente Então, eu quero começar aqui, Pedro, falando contigo O que é um material sustentável? A gente sabe que tem gente que ainda não conhece É verdade Bom, material sustentável é tudo aquilo que já existe E a gente consegue reaproveitar de alguma certa maneira Ótima essa definição É, porque é basicamente isso Por exemplo, esse copo Vidro, ele é mais difícil de reciclar Mas a gente consegue ainda Então a gente tem o reuso do copo Que pode virar um jarro E a gente tem a reciclagem do vidro Que pode virar um outro objeto Então, basicamente, tudo a gente consegue reciclar ou reutilizar Principalmente esses materiais duráveis, né? Exatamente O orgânico a gente consegue também usar Não, orgânico O adubo, enfim, outras coisas Mas os mais duráveis Plástico, vidro, que demora 100, 150 anos Já é mais complicado Mas a gente consegue reutilizar Porque é diferente Reuso, reutilização e a reciclagem Perfeito, ótimo E aí, como é que você tem trabalhado? Me apresenta um pouquinho do que você tem feito O que você tem pesquisado Bom, na verdade, primeiro a gente tem que parar de pensar Que a sustentabilidade é uma opção E a gente tem que começar a colocar nos projetos realmente É necessário a sustentabilidade nos projetos E cada vez mais eu tento inserir para os clientes Com ideias e novas formas de mostrar que é possível e fica bonito Bora aproveitar para ver as fotos? Vamos, vamos sim Vamos lá, então Coloca aí para a gente Ah, esse projeto Melhor do que falar e a gente ver, né? É verdade Falar vendo Esse projeto é incrível Porque a gente fez uma bilheteria de um evento de decoração Com 700 caixas de papelão Uau Então eu utilizei o papelão que inicialmente iria ser jogado fora Por uma grande empresa de papelão Seriam caixas que não vieram com padrão de qualidade Ok Então ele doou para a gente essas caixas É porque quando você mostrou isso, eu falei Ué, mas ele comprou essas caixas, são muito bonitinhas Não tem nada marcado Não, não, não É que são defeitos mínimos E você falar isso é que mostra também que não, aí ia virar lixo Exato Lixo E é para o lixo total Enfim, aí a gente conseguiu reutilizar Que bacana Foram 700 caixas em forma de empilhamento E eu chamei uma dupla de designers, de artistas plásticos Para fazer um grafite interno Ficou super interessante Para mostrar que a ideia também está dentro da caixinha Né? E a utilização Bom, esse é o bar Tetris, na verdade Ele é uma minha paixão, acabei de lançar agora E a sustentabilidade dele é porque você com um único móvel Você consegue usar em todas as partes do ambiente Você não precisa comprar um para cada Você usa como bar, você usa como televisão Para colocar a televisão em cima Como gaveteiro E os materiais também usados A gente foi para... Na parte da sustentabilidade É feito de quê? É feito de MDF com fórmica Que são materiais mais sustentáveis E bem colorido E bem colorido Porque a cor realmente dá Traz alegria, né? Traz alegria Esse projeto é bem legal também Que a gente transformou uma garagem Numa área social para os filhos E para os moradores A gente usou os carretéis também Esses de fios Que normalmente são jogados fora Jogados fora Na mesinha de centro E fizemos também um jardim Não sei se tem outra foto Usando esses carretéis também Essa é outra peça do nosso escritório Que é feito de compensado naval Que são chapas de pinos Que é uma árvore super sustentável Ela tem um crescimento super curto E a gente consegue Enfim, ter reservas de pinos E fica um design super bonito E fica um design legal E ela também tem várias formas Você pode utilizar ela de várias maneiras É bem interessante Você pega sol Oi? Essa é de pegar sol Essa é para o verão Aquela outra é para o inverno Exatamente É para o café, né? Aí é para tomar um suco natural É, para descontraído, né? Muito bom E aí só é um pouquinho, né? Não, é o mínimo do que realmente a gente pode fazer Agora eu estou curiosa para saber, José Como é que você trabalha já? Quando eu fui ler Casual Tecnologia Explica para a gente o que é Casual Tecnologia é uma empresa de home theater Voltada para a área de tecnologia Faz toda a parte de tecnologia do segmento Seja câmeras, automação residencial Sonorização ambiente, enfim E eu também, de vez em quando, tenho umas ideias também E coloquei em prática Uma delas é minha caixa Quando a gente fala em tecnologia A gente já pensa em alguma coisa que está sendo feita para aquilo, né? Isso, isso E é utilizando material, tudo novo Tudo novo, né? E aqui você trouxe um exemplo Aqui eu trouxe o exemplo de uma caixa de som, né? Que ela é uma caixa de som Bluetooth E ela é feita de material aproveitado, né? Que na verdade são canos de esgoto Seriam jogados fora E eu aproveitei para criar essa caixa Você que fez? É, fui eu que fiz Uau, que legal Entendeu? Aí dei cara a ela, né? A um objeto, uma peça que ia ser jogada fora Eu aproveitei e criei essa caixa E fica bem moderna, né? Fica bem moderna É um equipamento bacana Tem som bom Traz essa cara mesmo do reciclado, né? Reciclado, é Porque depois a gente vê, a gente consegue ver E uma forma totalmente diferente, né? Uma coisa que eu posso brincar com essa forma Criar novas formas, né? E a cor também Eu posso fazer várias cores Depende do ambiente em que ela vai ser empregada E os teus clientes, eles têm procurado isso? Porque apesar de a gente buscar, né? Ah, eu queria um botão para eu ter controle Daquilo ou daquilo outro Mas eles têm também essa visão? Você tem trabalhado com pessoas que têm buscado Eu estou começando a inserir essa ideia agora nesse mercado, entendeu? Porque realmente tem pessoas que gostam de coisas diferentes Então é bem difícil a gente encontrar alguma coisa diferente Nesse sentido de tecnologia Com esse conceito diferente, né? Geralmente quando a gente fala assim de reciclado Ou material sustentável A gente pensa em coisas rúrticas Sem graça, né? Sem graça, é verdade E pelo teu material A gente mostra o contrário É, mostrou que não é E a gente já tem aqui o material da Marcela Isso Para falar um pouquinho para a gente Eu fiquei super surpresa Gostou Muito bacana a ideia Apresenta para a gente As crianças de casa que amam também E toda a família, né? Eu faço essa parte comercial da Indústria Bowen É uma empresa que pensa em sustentabilidade Segurança também, né? É, segurança Reuso E é um produto inovador Se você pegar aqui São tampinhas Que foram pensadas na tampa de água, né? Foi feita uma pesquisa Que mais de um bilhão de tampinhas Vão para todo o encanamento do mundo E criam os entupimentos E a gente não pensa Às vezes você segura a garrafinha, né? E você, ah, vou jogar fora Mas e a tampinha? Já foi, né? E pensando nisso Nessa ideia inovadora Para agregar na natureza Porque o legal Apesar de ser um produto de plástico Que ele é reciclável, né? Ele está pensando mais no reuso também Mais prático Mais acessível Mais acessível Imediato Imediato E o tema do programa é decoração Ele não se atém só nos brinquedos Carrinhos Lá no site da Clever Caps Que são o nome das tampinhas As tampinhas que viram brinquedo Você vê lá nichos Luminárias Portas-chaves Uma infinidade de produtos Que você pode criar Através delas, né? Eu achei interessante, Marcela Porque essa semana Eu estava arrumando os brinquedos Dos meus filhos E aí, no meio dos brinquedos Da bagunça Vai um lixo Tem uma coisa que não era para falar E eu achei três tampinhas Porque o que acontece? A criança Já são maiorzinhas Já não são tão Correm tanto risco Com uma tampinha Então elas querem brincar Porque eles veem aquilo É colorido Chama atenção A criança adora tampinha E brinca É de plástico Eles se identificam com o plástico E aí, de repente Se essas tampinhas Tivessem esse formato de montal Nossa Leva criatividade Leva E os pais brincam A família A gente fez uma Eu não teria jogado fora a tampinha Mas eu separei, viu? Meu lixo lá de casa Já tem nove anos Que eu separo O meu lixo Muito bem Do orgânico E os reciclados Ai, que legal Que bacana Não consigo Aqui no Rio de Janeiro Tem muitos apartamentos Que eles fazem No condomínio Lá em São José Onde eu moro É bem interessante Se você ainda não se preocupa com isso Acho que uma dica bacana Separa esse lixo Já começa por aí Porque às vezes a pessoa Não utiliza muito material Mas só de você Facilitar Essa Como é que chama? Recolher esse material De uma forma adequada Já ajuda Já ajuda Com certeza Deixa eu só complementar São dois produtos Que mostram muito bem A forma ideal Da reutilização Quando a gente fala Em decoração sustentável Normalmente as pessoas Olham Ah, mas vai ficar feio Vai ficar estranho Não Não vai dar pra ver, né? A gente consegue Ter ótimos produtos Reciclados E reutilizados Com uma cara ótima Uma cara ótima Tem o movimento industrial Que essa caixa Super se enquadra Essa tampinha Super interessante Então a gente consegue Fazer uma decoração sustentável Maravilhosa Maravilhosa É, e fora que A acessibilidade também Por exemplo Com a utilização da água E qualquer outro tipo de produto Que é vendido Com a tampinha Esse complemento Você traz também Aquele pensamento social Crianças que não tem É como brincar com lego Com um bloco de montar Porque é um brinquedo Exatamente E é compatível Com qualquer bloco de montar Ou ele próprio É colecionando Que é um valor agregado Muito pequenininho Você traz esse cunho Essa ideia social também Eu queria saber de vocês Quais são as tendências Para decoração sustentável? Tem alguma dica aí Para a gente? Na verdade a tendência Assim Como se fala em tendência É muito complicado Porque Vamos lá É complicado responder Por exemplo Vamos lá O movimento industrial Que eu tinha falado aqui antes Está super em voga É uma tendência assim Porque deixa eu só fazer Uma comparação rápida Existe um movimento Chamado brutalismo O mundo passou por uma crise E para as pessoas Começarem a construir A gente A gente não O pessoal resolveu Eliminar revestimentos O que está acontecendo agora Começa a falar da crise O pessoal começou a ir Para os materiais mais acessíveis E secundários Vamos lá Então existe esse movimento industrial Que está muito em voga Que é usar Deixa eu só lembrar Tu mostrasse ali uma cadeira Que ela está crua Exatamente Sem revestimento É mais ou menos o exemplo Exatamente isso Sem uma laca Por exemplo Aqui ele usou os tubos de tubulação O que é incrível Excelente Ele podia ter encapado Ele poderia ter encapado com uma coisa Ele poderia ter encapado com uma madeira Com enfim Com metal Mas não Ele prefiriu deixar no bruto Entendeu? Porque isso é bacana Que está em moda Vende e fica mais sustentável Financeiramente E ele despediçoou Utilizando mais metal Exatamente Iria para o lixo Provavelmente Isso aqui é sobra de construção Sobra de construção Exatamente A ideia é essa Que mais que vocês estão pensando aí? O que a gente pode dividir Com as pessoas que estão em casa Sobre essas informações de decoração? O que você já viu assim Que você quer fazer Que ainda não fez? Hoje em dia a gente começa a pensar Numa marcenaria mais inteligente Porque é um item caro ainda Mas justamente essa onda da sustentabilidade É interessante diminuir Colocar realmente menos Eu vi aquela questão de também Materiais que são encaixados Que não são parafusados Justamente isso Porque hoje em dia O aluguel ele é maior do que a compra Então pra gente fazer uma decoração Num apartamento que não é seu A gente começa a pensar em móveis soltos Do que presos Até porque o móvel preso Ele vai ficar lá pro resto da vida O solto não Você consegue reutilizar Em outros lugares Quando ele já é projetado Pra desencaixar Ele sofre menos Menos da mudança Sim, danos Menos danos Ele fica um produto mais barato Entendeu? Enfim, tem várias maneiras Você tem um investimento Você não está usando E você não sente uma despesa Você sente que aquilo foi bem usado É tão bom quando você percebe Que aquilo é duradouro Essa ideia também Não só desses resíduos Mas o plástico Que a gente fica tão preocupado Com a natureza Com os ambientalistas Como tem morrido animais Então você é uma cadeia de pensamento Para o bem estar Para que a gente perpetue Eu vi também Algumas coisas que são bem interessantes Já um tempo atrás Quando eles começaram a trabalhar Com a fibra do coco Eu fiquei surpresa Como é poderoso aquilo A fibra de coco é usada para acústica Tamanha utilidade E que antigamente era lixo Então acho que bacana é isso Esse poder que as pessoas têm Que Deus dá a donos A inteligência De enxergar aquilo que não é algo precioso E pode fazer E ele é totalmente maleável Então você pode fazer Qualquer tipo de formato Com aquilo Incrível É porque antigamente A gente usava fibra de vidro Super poluente Enfim Tóxico Isso E agora começamos a usar A fibra do coco No caso Que também é maravilhosa É incrível A gente vai começar daqui a pouquinho mais Mas não sai daí Viu? Tô super interessante Vamos ter ainda O nosso artesanato Para você aprender a fazer Um jardim suspenso Música Então Fica aqui Deus abençoe Já que está falando Sobre decoração sustentável Que mulher Ainda não pensou Em fazer um jardim suspenso Em casa, né? Às vezes fica pensando Mas como? Então a gente está com Dinheirinho apertado, né? Sim E aqui a Mary Ela trouxe para a gente Uma ideia super bacana E ela vai apresentar Para a gente hoje Você é artesã? Trabalha com isso Nessa área? Trabalho Trabalho Sou designer Mas Eu estava até vendo A gravação ali A conversa, né? Existe um versículo Que fala A esperança para o ferido, né? E eu não consigo Olhar para uma Uma garrafa E não imaginar Ela de outra forma Não consigo ver um caixote E ver ele como lixo Entendeu? Então eu transformo Isso eu amo Que inspirador É, muito Você tem É, o Facebook Onde a gente pode ver O teu trabalho? Tem, tem o Flor de Pini Ele tem algumas coisas também Então pronto Você que está em casa Ficou curiosa, né? Com esse trabalho Eu tenho certeza Que deve ter muita coisa ali Diferente Bem inspirador Sim, sim Então entra lá no Facebook Da Mary E conheça mais Então tá bom Vamos começar Com o material Então vamos colocar ali O material na tela Para a gente ver O que é necessário Para fazer esse jardim suspenso Sim Tá aí? Tá Para começar Pode É, o palete Então precisa de palete pequeno Três caixotinhos de fruta do Conde Tinta PVA qualquer cor Cola branca Pregos E betume E água rás Sim É esse o material? Isso Simples? Simples, só isso Tá bom Então pronto Tá aí Já viu que precisa gastar muito, né? Não, não Então vamos lá Daí parte para a criatividade Eu trouxe, ó, o caixote Esse caixote ia pro lixo, né? Ia pro lixo Tá? Aí eu peguei Aí tiro essas duas partes E prendo ela do lado Para ela ficar o caixote aberto Sim Aí depois eu lixo Vamos precisar da lixa também Para poder lixar Lixar ele todinho Só limpinho Porque normalmente tem essas rebarbas, né? Sim Essas rebarbas, essas farpazinhas, né? Então limpa ele todinho A mesma coisa com palete Porque o palete Ele natural Ele também O palete é aquela base Que fica também na feira, né? Sim Geralmente vem supermercado Lojas de eletrodomésticos Vem uma base para sustentar Eles reutilizam Mas de repente eles escartam Sim, isso, isso Aí você põe também na medida que você quiser Aqui eu fiz com essas três bandas Esses materiais você precisa comprar Ou eles cedem? Existe um lugar onde eu compro Eu compro porque é uma medida padrão É 78 por 78 Que é o tamanho que eu geralmente trabalho Mas tem lugar que a gente, né? Tem, que jogam fora Jogam fora Se você pedir por aí, né? Conhecer o feirante Sim Cachote Principalmente o cachotinho Aí depois que você terminar de lixar Esse aqui eu pintei de betume Que é uma mistura, né? Do betume com água rádio Você vai misturar e fazer a tonalidade que você quiser Ou mais claro Ou mais escuro aqui Eu trabalhei com ele mais escuro, tá? Ficou lindo essa cor É, é mais rústico, né? Porque ele fica mais... Aqui tá totalmente materiais que iam pro lixo, né? É o cachote É o pallet Aí pinta também A cor que você acha bonito Pode deixar ele cru Pode deixar ele aqui colorido O cru aqui, colorido Você passou com pincel a tinta, né? Passei com pincel Pincel tinta PVA Você pode comprar tinta branca E o xadrez Que aí você faz várias tonalidades, né? De tons Ele, como ele é suspenso Também a presilha é uma... Aqui é bacana que dá pra você ver a cor dele cru, né? Aqui atrás É É a presilha, né? É a presilha Que é de tampinha de lata Esse daqui é de tampinha Aqui de atum Do atum Do atum Olha, eu conheço de lata, hein? Tá vendo? É, esse é do atum Tá Você pode usar também do refrigerante Se for, põe dois, né? Pra segurar, pra ele ficar bem firme, né? E aqui, nesse que eu fiz Eu coloquei até a florzinha natural Acho que você pode usar com Ou esponja floral Ou argila, entendeu? Põe É o musgo E põe qualquer tipo de plantinha artificial Mas... Essa artificial, né? Essa artificial Mas você pode colocar natural Pode fazer uma hortinha Pode fazer aquela horta Que você come orgânico, né? Sim, sim Em vez de pegar aquele hortelã da feira Que você não sabe se tem agrotóxico ou não, né? Isso Você pega a planta em casa Faz aquela hortinha da cebolinha Cheiro verde Coentra, pimenta Isso Tudo de bom E você pode até pôr no cantinho da cozinha Da cozinha mesmo, né? Fica uma coisa decorativa E além disso, pode ser pra flor Pode Um cactos Uma suculenta Que tá usando Você põe Fica muito lindo Muito lindo Isso aqui você parafusou? É, esse aqui é o parafuso É Você passa a cola branca primeiro Depois que passar a cola branca Tiver coladinho Você põe É Fixa os parafusos Ela já falou tudo adiantado aqui pra gente Ela não quis sujar a nossa cozinha Não, porque É Como O cheiro é forte O cheiro é muito forte Muito forte Mas é uma dica pra gente Eu fiquei sabendo que você trouxe algumas fotos pra gente ver, né? Tem aí imagens suas? Eu Mandei algumas imagens Vamos ver? Valeu Vamos lá O que que é isso? Fala pra gente Esse é um caixote Que era de legumes E eu trabalhei Tipo esses pequenininhos Os pequenininhos só que são maiores, né? E o pezinho É Como eu acho que foi o Pedro que falou Não sei se foi O pinus É O pinus Eu trabalho muito com pinus também E fiz esse E aquela parte tá crua, né? A madeira Tá, tá crua Eu deixei cru É pra poder O caixote azulzinho Serve como mesinha de cabeceiro Uma mesinha na sala Pra botar um abajur Pra colocar livro ali embaixo Sim, sim, sim Perfeito Tem mais fotos Tem Esse É o caixote de alho Que não tô nem encontrando mais O que que eu tenho feito Aproveitado Estrados de cama Cortado E feito a base Todo ao redor, né? Com as prateleiras E o pezinho também é cru Com o chame, olha que lindo É, pode você E ficou super delicado, né? É, esse foi até pra um quarto de menina Que pediu É, esse é palete também Que pintou Você pintou? Quem pintou Nem fui eu que pintei Minha filha Mas é uma ideia É, que ela Ela pinta Ela Ela gosta muito de pintar Então você também pode Pegar o palete Ficou bem tropical E fazer quadros Diversos tipos de quadros É uma ideia aí Esse aí é um tronquinho de madeira Né? Tronco que tava jogado também Cortei em tiras Fiz as rodinhas E botei o pezinho de ferro Lindo Entendeu? Que também serve Você pode trabalhar até com a composição Mais alta Mais baixa Cruz Isso E um no centro Aquele tá envenizado Aquele tá envenizado Não, não tá envenizado Só tá com betume Ah tá Eu botei o betume Que é esse aqui Isso, esse aqui Entendeu? Eu trabalho muito com betume Perfeito Que bom E eu tenho feito assim Até decoração de casamento De aniversário As pessoas pedem muito decoração Com material sustentável E o que eu acho bacana também Do material sustentável Que às vezes a gente pensa assim Ai, mas eu não sei como É muito difícil É muito complicado Mas só Que você pode às vezes Uma cadeira Que ela era amarela Sim Né? E você usava pra sentar Usar ela Pra decorar um cantinho Claro E pintar ela de outra cor Né? Fazer dela algo diferente Outro diferente Pra ser um destaque No ambiente Entendeu? Ou um É como você falou Às vezes você queria se desfazer Descartar aquela cadeira Porque não combina mais É questão de gosto Transformar ela E parecer outra coisa nova Sim Sim Só com o simples fato De colorir Né? Acho bacana a gente trabalhar As nossas ideias Né? Quero agradecer muito Pela sua participação Pela Compartilhar aí O que você está fazendo Tenho certeza Que vai abençoar Muita gente Que pode se inspirar Né? Aí nesse Brasilzão Então se inspira Faça aí E ainda Ajude financeiramente A sua casa E seu lar Né? Voltamos já Com mais Espaço Feminino Chegou agora Olha A gente está falando Sobre Decoração sustentável Programa show Se você perdeu Esse programa Vai para o canal No Youtube Viu? Então você pode ver Rever Compartilhar E é Um tema Super interessante Né? Que faz a gente Ajudar o mundo E eu acho bacana Isso gente Porque a gente Também se sente bem Né? Poxa Eu fiz alguma coisa Bacana E muito boas ideias Eu soube Que você consegue Ligar a tua caixa De som Isso Eu estou pareando Ela aqui O som potente dela Coloca pra gente Pra gente ouvir Enquanto isso Já pode Vai colocar? Não Enquanto ele coloca Eu queria saber de ti Na tua casa Tem alguma coisa Que é assim Decoração sustentável Na minha casa Porque dizem Que é Casa de ferreiros Penta de pau Pois é Na minha casa É quase tudo sustentável Pra ser bem sincero Lá no escritório A gente comprou porta Pra fazer mesa Enfim Pede pallet Pra fazer A minha mesa É assim Prateleira A pessoa chega Já se inspira Eu costumo falar Que é onde eu mostro As minhas ideias O cliente chega E fala A gente pode fazer assim Fazer assim Porque lá Tudo doido Eu nunca vou chegar E fazer uma marcenaria Porque a gente vai Sempre experimentando Costumo dizer assim Claro que num ambiente É bacana você compor Ter de uma coisa Uma coisa mais moderna É claro Tudo com a decoração Que conversa Vai ter né Mas isso é muito legal Inserir isso na realidade Da nossa casa É muito bacana Põe pra gente Vamos lá Só um minuto Deixa eu pegar o telefone Obrigado Vai dar pra colocar? Dá Não consigo Não é porque Tem cachorro Mas é ali na tua casa Tem? Tem Inclusive você tava falando Tava até lembrando Assim É fora Comprar É legal Quando as coisas Se desgastam E você vai repor Por exemplo Os pés da minha cama São todos Feitos A gente fez tijolos É bem legal Porque aí você traz Um ambiente rústico Sustentável Faz um mix Tem uma cadeira Tem uma cadeira Que eu pintei Você falou lá Do artesanato Eu pintei ela Com jet color E eu coloquei Uns vasos de planta Ficou muito legal Botei na varanda É eu vi uma ideia Dessa da pessoa Pegar Às vezes uma mesa Que ela já tá cansada Tá desgastada Velha Colocou uma cor Fez uns furinhos Nela Maior E o outro Encaixou ali Alguns vasos E virou Um jardim É dar um outro ânimo Pra casa Pro móvel E é isso Bacana Minha mãe é fã Assim De artesanato E ela pegou uma cômoda De quando eu era bebê Cheguei na casa dela No outro dia Tava lá Toda pintadinha de branco Chiquezinha É interessante isso Porque tem coisa Na nossa casa Que é Faz parte da família E você não quer É sentimental Mas dá pra dar Uma nova carinha Mery me diz Tem na tua casa Acho que nem precisa perguntar Tem Eu tenho um jardim Eu tenho um jardim De inverno Que eu fiz De pallet Botei uns rodões Assim Enchei de planta Tem muita planta Aí fica no canto Assim As paredes são brancas Então ele chama bem A atenção Né Eu vou denunciar Meu marido Ele comprou Aquele betume Aí tinha uma casa Em construção Ele pegou Ele pegou O material Que tava lá No perto do lixo E era ferros Sim E pedaços de madeira Cortado O resto Pedaços mesmo E aí ele compôs Na parede Do nosso jardim Sabe como se fosse Esse jardim Que dá pra você colocar É o jardim suspenso Passou betume Na madeira E olha que ele nem é Tão assim não Viu Mas flores Acontece isso muito comigo Porque tem muita sobra De obra Muita sobra Tem uma pergunta Que tá aqui Como conseguir esse material Pois é Vamos lá Justamente Como existe muita sobra De revestimento Areia Cimento Enfim Madeira Algumas obras Ou vendem Esse material Ou doam Pra alguma ONG Que faz esses trabalhos Ou realmente deixa lá Um lixo Pra quem quiser pegar Eu como arquiteto Sei que tá sobrando Pego e tento reutilizar Pra uma outra forma Ou uma decoração Pra minha casa Pro meu escritório Ou pra amigos Mas é muito interessante Fazer essa doação Eles estão super dispostos A doar Acho que vender Quase que ninguém vende Mas quando é o melhor material E quando sobra Uma grande quantidade Foi como é que chama Trabalhado Por exemplo A latinha Quando ele é trabalhado E modificado Aí vende esse material Exatamente Mas se ele for aquele material cru Geralmente as pessoas Realmente estão de trabalho É mas a grande maioria Ainda vai pro lixo Então é legal Caçar os lixos Lá é uma aventura É verdade Televisão velha Não é muito engraçado Tem pessoas Elas ficam assim Mery Eu passei no lixão Lembrei de você Numa caçamba Lembrei de você Janela Janela antiga Não ofende Não ofende Jamais Dá pra fazer Um porta-retrato Com janela Aquelas janelas só Porta Como você falou Pra fazer Nada vai pro lixo Eu gravei semana passada Um programa Super interessante Que foi feito com pneu Sim Também é um material Que é muito utilizado É um pneu muito legal Jardim A gente vê até calçadas Feitas por Material de pneu Tem calçada Tem asfalto Hoje em dia Os asfaltos Fora do Brasil Quase todos Produção de sobras E reutilização De pneu E tem tudo Pneu Eu tenho uma bolsa De pneu Que eu comprei também Muito interessante E aí o som Vai colocar O som Vai entrar agora Tem que entrar na caixa Tá só no celular Tá no celular Vai entrar na caixa agora Enfim E o pneu também É bem legal Fazer a reutilização A moça no caso Ela trouxe pra gente Ela fez pra gente Um Era uma mesa Que ela colocou Um tampão E fez também Um puff Sim Que ela colocou As rodinhas E foi super interessante Se você perder o programa Vai lá no nosso canal Que é bem interessante A gente coloca também As imagens no nosso face Pra você saber qual programa foi E procura lá Olha aí Olha o som Dá pra pegar Dá pra pegar o microfone Pertinho Pegou o diretor Que legal Uma caixa Uma caixa Então funciona Então funciona gente Você colocando aqui Não precisa Funciona Tem latão Tem latão Que dá pra fazer mesa Dá pra fazer Churrasqueira Churrasqueira Pia de banheiro A gente consegue também O latão como pia Tem muita coisa Garrafas Cabeceira de cama Cabeceira de cama Exatamente Corda Hoje em dia Tá super na moda O uso de corda Imobiliário Cisal Tá bem voga Toda essa parte De plástico Poletileno Que é uma área Que eu já conheço Um pouquinho Pisos Você tem vários tipos De pisos Inclusive nessa fábrica Nós temos um piso Modular Que ele é feito Também De material De reuso E o mais interessante A proposta dele É não ter quebra-quebra Você coloca esse piso O próprio peso Do piso encaixado Ele vai em qualquer ambiente É uma outra ideia inovadora A empresa tem essa pega É uma aplicação rápida Sem também trazer Conteúdo de lixo Novamente de novas obras Então assim Você pode E tem o material inusitado É inusitado Por exemplo A pessoa colocar skate Como decoração Gira rodinhas Prancha aqui no Casamar E escada velha também Ah escada Tá muito inusitado Tá na moda Você coloca as vezes A encostada ali na parede E vira As vezes coisa pra revista Exato É estante bem legais De escada Eu já vi com prancha Eu já vi pendurar Até bicicleta na parede É bicicleta Ela deixou de ser Pra usar Com um objeto de decoração Na verdade Muitas coisas estão deixando De uso inusitado Mas é inusitado Escalar por exemplo Uma mesa com seis cadeiras Seis cadeiras diferentes Com cores diferentes Com cores diferentes Com composições Os pratos também Acho que essa mistura Tá super Tá super na moda De tudo De imobiliário De decoração De sustentabilidade É inspirador né Eu acho que bacana Porque cria Um senso de criatividade Assim Totalmente diferente É muito aguçado Isso Não é A gente tava falando de dom É muito aguçado Seus olhos Olhem Você não consegue Ver o natural Você já imagina Ele Numa decoração Numa parede Num canto É automático Essa é uma capacidade Que Deus deu ao homem Que é Que flui né Porque desde sempre Foi assim O homem pegou da madeira Fez um banco Que fez Que foi fazendo fogo Fez a roda É Fez a roda Que já foi quadrada Que já foi quadrada E vai Criando Então assim Às vezes a gente pensa Ah mas eu não consigo Consegue sim E sabe Copiando Se inspirando Olhando Vendo o que O Pedro fez Enfim A gente vai pesquisando E vai compondo É muito bacana Parabéns pra vocês Parabéns Tem amostras também Que a gente Você fez ali Um hall de uma exposição Tem muitas amostras também No da caixa de papelão Eu fiz E esse ano É bem interessante Tá acontecendo também Até o dia 17 de setembro A gente usou O plástico bolha Que é uma Que é uma amostra De novos talentos Do designer brasileiro Designer mobiliário E é um convite Pra desembalar Esses novos designers Juntos É um material Que seria usado Pro lixo Após você desembala O material O plástico bolha Vai pro lixo Então a gente Automaticamente Automaticamente Então a gente pegou Não, não é um plástico Porque a gente ainda fica Um tempo Terapia, né? Estourar As crianças ficam pulando A gente ainda usa um pouquinho Mas ele fica mais Depois de estourar Eu consegui ainda reutilizar Pra fazer toda a cenografia Da exposição com o plástico bolha Foram quase 500 metros lineares De plástico bolha Que a gente utilizou Das peças Que foram desembaladas E depois No final da exposição A gente vai embalar Essa exposição é onde? É no Casa Shopping Aqui na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Pra entrar Tem que pagar É gratuita De graça Podem ir à vontade Muito prazer Em receber todo mundo Que bacana E são 47 peças De 40 novos designers Acho bacana ir lá Prestigiar o trabalho do Pedro E verificar essas bolhas E por favor Podem estourar Inclusive o Zê Tá em parceria com a gente A gente faz uma projeção Com projetor Com caixa de som também E uma coisa Vai agregando a outra É o plástico bolha É a tecnologia Que também pode ser sustentável Caixa de som Conversando Exatamente E lá você com certeza Vai se inspirar Eu acredito que sim Tem muita coisa ali E é bacana Essa questão também De incentivar As pessoas É porque se você não incentiva Eu acho que Como é que a outra pessoa Vai limitando Exatamente Poxa, se ninguém faz Por que eu vou fazer? Não, você tem que fazer Entendeu? E quando a gente faz Projetos maravilhosos Inclusive, né? Todos aqui E chega a pessoa Para e pensa Poxa, por que eu vou jogar fora Esse copo? Por que eu não vou? E às vezes a gente fala assim Coisas grandes Mas às vezes no pequeno Às vezes você tem um papel Que você imprimiu E você não vai mais utilizar Usa o outro lado Exatamente Faz um garrocho ali Que a gente sempre precisa Existe um concreto Você falou em papel Existe um concreto Feito da fibra do papel Pois é, tá vendo? É, então O isopor também O isopor Tem tudo Infinito de material Bom, eu quero agradecer Isso não para Na verdade isso não para A gente pode falar de todos E ficaríamos com muita alegria Mas não dá Bota uns cinco programas aí Mas eu quero agradecer Pedro, muito obrigada Muito obrigado Por essa participação Por essas ideias Foi muito importante mesmo Muito enriquecedor José também Obrigado por essa ideia Que pode fazer coisas realmente Tecnológicas Tecnológicas, é verdade Com material reciclado Deus abençoe Obrigado A casual tecnologia também Obrigado pelo convite Os contatos estão aí Se vocês quiserem conhecer E procurar profissionais bacanas É só procurar a gente Perfeito Eu quero agradecer também A Mary que fez para a gente O nosso arranjo ali Arranjo não Jardim Suspenso Jardim Suspenso Eu agradeço Para a gente fazer Arranjar Colocar o que quiser ali Sim, pode botar O que você quiser Se você não quiser também colocar Só deixar como Perfeito E também quero agradecer A Marcela Nicasso Que vai cantar para a gente E quero mandar um grande beijo Para a nossa parceira Que está sempre me prestigiando Com esses Lincos Anéis Olha que pedra linda São pedras também Desse mundo Desse Brasil Lindo Que a gente tem Fairuz Obrigada Deus abençoe E aí Vamos de boa forma Para terminar esse programa Um beijo para você Continue aqui na Boas Novas Cuida de mim 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 Senhor Nos pequenos atos Nos grandes momentos Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Senhor Os pequenos atos Nos grandes momentos Cuida de mim Inclina pra mim Os seus ouvidos Livra-me de pressa Ser minha rocha firme Minha segurança Cuida de mim Cuida de mim Senhor Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Senhor Cuida de mim Senhor Nos pequenos atos Nos grandes momentos Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Ajuda-me em Sua mão, cuida de mim Cuida de mim, cuida de mim, Senhor Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Nos pequenos atos, nos grandes momentos Cuida de mim, cuida de mim